Música Estamos aqui com muita alegria, dando a abertura, a primeira noite, comemorando, celebrando seus 32 anos E a abertura dessas atividades foi com a celebração da Santa Missa Rezando em ação de graças pelo povo desta cidade, deste município Comemorando e celebrando estes 32 anos do município de Aurora E o que eu tenho a desejar é que nosso município tenha mais anos de coisas boas que tem por vir Que nosso município desenvolva cada vez mais Que eu possa, enquanto eu estiver aqui prefeita, contribuir para que as coisas aconteçam da melhor forma possível E que Deus possa me abençoar, que na minha gestão eu possa contribuir com a vida das pessoas Melhorando a qualidade de vida a cada dia Muito obrigada, boa noite E aproveitem que esta noite foi especial para vocês Obrigada Olá meus irmãos e minhas irmãs Estamos aqui nos 32 anos de Aurora do Pará Estou aqui ao lado do Padre Fernando, do Padre Zezinho Muito obrigado pelo convite A Prefeita Vanessa, que Deus abençoe e vos guarde E um feliz aniversário a todo o povo de Aurora do Pará O tempo de cantar chegou E o tempo de dançar chegou O tempo de cantar chegou E o tempo de dançar chegou Mr. Aurora 2023 Arthur 2023 Mr. Aurora 2023 É Ana Clara Estou muito feliz por esse momento, estou curtindo muito E fico feliz por representar a Aurora do Pará Uma cidade linda E essa gratidão Eu estou me sentindo muito feliz Sempre foi um sonho muito grande para mim Poder representar a Aurora do Pará E eu quero agradecer também a organização do evento Que está ótimo Uma honra fazer parte do aniversário de Aurora do Pará 32 anos de muitas bênçãos E eu quero voltar Eu fiquei muito tempo sem vir aqui Hoje a gente vai matar essa saudade Vanessa Guzmão, minha prefeita linda, maravilhosa Gratidão e que Deus continue te abençoando muito O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A Aurora merece, então só temos a agradecer a toda a nossa equipe da gestora Vanessa Guzmão Que Deus abençoe cada um de vocês, aurorense Hoje é um momento histórico, um acontecimento que está em Aurora do Pará E queremos que o ano que vem, que nosso povo, nosso munívio seja mais abençoado como foi durante esses anos Parabéns Aurora, um grande abraço a todos Nunca vi uma estrutura dessa tão linda na festa da nossa cidade, do nosso município Então Vanessa, meus parabéns para você Porque você é uma mulher digna, uma mulher honesta e merece todo o nosso respeito Parabéns prefeita Vanessa Guzmão e toda a sua equipe que tem tido um trabalhão Mas que tem se esforçado pelo bem da nossa cidade, pelo bem do nosso município É uma festa dessa, motiva e incentiva muito o nosso comércio local, a economia local Parabéns, estão todos de parabéns Gratidão do vereador Luceu por essa grande festa Parabenizar nossa, minha amiga prefeita Vanessa Uma grande prefeita aqui no município de Aurora Esse município meu vizinho e também município querido E parabéns pelo trabalho Excelente comemoração, excelente data aqui Festejando em grande estilo Então Aurora, prefeita Vanessa, parabéns Uma linda festa, proporcionada aqui à população Que merece, merece muito carinho Primeiramente agradecer a prefeita Vanessa pelo convite Fico extremamente desonjeado em poder estar aqui em Aurora Representando meu pai E dizer que é linda, uma festa linda, de uma expressão cultural enorme E enaltecendo cada vez mais a cultura paraense Com uma cantora paraense, que é a Manu Batidão Que hoje é a maior cantora, no cenário brasileiro, a maior cantora Então eu fico muito feliz, extremamente desonjeado em estar aqui Que a gente possa curtir essa festa de 32 anos, nossa querida Aurora do Pará Pessoal, tamo junto Tô aqui com a prefeita mais famosa do estado Essa mulher maravilhosa que tá me recebendo com muito carinho Vou fazer o melhor show da minha vida pra vocês hoje Obrigada, viu, Manu? Obrigada, gente Pra gente receber aqui O povo caloroso, o povo maravilhoso Desde que eu cheguei ali O povo incrível Muita criança linda esperando a gente Tô muito feliz, muito obrigada pelo convite Viu, Aurora? Tamo junto Meada a gente que sou Tudo que a gente conquistou Pra mim, pra gente errou, eu e tu Tô dando o abogado mundo Eu te amo, Aurora Amém.